As eleições de 2014 têm um candidato a cada 7.800 habitantes, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. São 26 mil candidatos concorrendo a cargos públicos neste ano para representar os 202 milhões e 800 mil brasileiros. A taxa é a mais baixa das últimas eleições, ou seja, neste ano, proporcionalmente, há mais candidatos disputando os votos dos brasileiros do que nos anos anteriores. Em 1998, eram 16 mil candidatos e uma população de 161 milhões e 800 pessoas, o que corresponde a uma taxa de um concorrente a cada 10 mil habitantes. Em comparação a este ano, o total de brasileiros aumentou 25,3%, enquanto que o de candidatos, mais de 61%. A queda do índice já começou nas eleições de 2002, ou seja, nos últimos anos, houve um aumento menor no número de habitantes no Brasil, quando comparado ao número de candidatos aos cargos públicos, onde o aumento foi de quase três vezes mais. huis homogênahs. Música